Fala pessoal, KF aqui para o 3DM com mais uma resenha de um material que a gente adquiriu para o Dungeons & Dragons da 5ª edição. O que a gente comprou agora foram duas Dungeon Master Screens, que são aquelas divisórias do Mestre. Uma que é a oficial, vamos dizer assim, a genérica de D&D, reencarnada, desculpa para vender outra nova. Vou ver ainda, está lacrada, não sei como é. E essa outra aqui é daquela aventura Tomb of Annihilation, que a gente até já falou aqui no canal. E essa aqui eu comprei, eu não gosto muito dessas de aventuras não, porque ela tem coisas muito específicas das aventuras, mas eu andei dando uma olhada nas resenhas fora do país, e eu achei bonitinha, mas o que me atraiu mais é porque ela é assim, ela abre na vertical, ao invés de ser na horizontal, aquelas que ficam muito altas, que atrapalha até a gente a visualizar a mesa. Eu acho que para o Mestre, às vezes, acaba sendo um pouco dificultando a vida dele. Mas vamos ao que interessa e vamos abrir aqui essas coisas para a gente ver o que é que tem de bom aqui. Aviso logo, para quem tem o estômago fraco, cuidado que vamos ver cenas fortes agora. Eu não tenho uma faca do Ramp, que nem aquela do Vinicius, mas essa aqui dá para o gato. O Vinicius deve trabalhar tirando pele de bicho, ou tratando carne, ou alguma coisa assim. Então, aqui a gente tem a capa, capa em branco. Falando só, imunidades genéricas, nada demais. Sai daqui. E vamos ver a... Ah, que legal! Vixe, ela também abre na horizontal. Poxa! Primeira, gostei. Já gostei. Bom, a arte é sensacional, como sempre. Né? Vou mostrar aqui para vocês verem. Obviamente não tem nada demais, é um dragão vermelho carregando algum infeliz aí nas patas. Mas, eu acho, eu gosto assim, eu gosto de coisa que chama muita atenção não, porque faz a gente extrair na hora do jogo. Mas essa aqui está sensacional. E vamos ver o que é que temos aqui dentro. Está mostrando aqui linha, cone, esfera. Ah, as áreas de aço, como funciona para efeitos, né? Que tem efeitos de área. Mas aqui ele está dando uma noção tridimensional de algumas coisas, né? Aí aqui ele vai falar. Ataque. Acho que são as ações, né? Ações em combate. Então, é bem interessante. Pulo, pular na distância, pular em altura, sufocamento, concentração. Ele vai descrever aqui. Coisas que você pode fazer no seu turno. Até agora eu estou achando interessante. Aí nós temos também as condições. Cego, encantado, surdo, amedrontado, agarrado, incapacitado, invisível, paralisado, petrificado e envenenado. Uma grossura isso aqui. Ainda tem mais condições aqui, né? Então, derrubado, né? No chão. Contido, restrain, pode ser assim, amarrado, alguma coisa assim. Desorientado, inconsciente, exausto. Interessante. Aqui você tem como dar uma dificuldade, né? Uma classe de dificuldade. Fácil, difícil, muito difícil, blá, 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 aquelas coisas todas. Tem uma noção de acompanhar as classes de dificuldades. Obviamente vocês estão vendo tudo em inglês, né? E é para tracking, que é para quando você está rastreando. Damage by level and severity, então é o dano pelo nível e pela seriedade, não é seriedade, né? Para severidade. Ponto de vida de objetos. Isso aqui é muito interessante que você está jogando. Às vezes alguém quer quebrar uma cadeira, quer derrubar uma porta, ou como alguns gostam de jogar cadeiras em pessoas. As classes de amadoras, as classes de objetos, as skills e as habilidades associadas. Informações bem relevantes e bem interessantes até agora, viu? Ritmo de viagem, né? O pace é o ritmo, a velocidade com que o pessoal está indo. Serviços e seus custos, né? Áreas obscuras, eu acho que é questão de iluminação. Então, para você, justamente, light, obscuro. É questão de visualização, encontros, a distância dos encontros, né? Cobertura, luz, comida, bebida em alojamento. E aqui ele dá também uma escala para ter uma noção de o que é uma coisa minúscula, pequena, média, grande, gigante. Não tem colossal, mas não, né? E gargantua. É a circulação. Não sei, isso não tem mais. Então, assim, muito bom. Essa aqui eu comprei direto lá nos Estados Unidos, então eu não tenho noção do frete, mas eu suspeito que o frete não seja caro. E, assim, essa aqui eu gostei. Eu achei bonita. Achei interessante. Informações relevantes que realmente vão me ajudar na hora do jogo. Como ela é bem... Como ela é baixa, ela também não vai lhe atrapalhar. A visualização da mesa. E ela se torna, então, muito interessante. Parabéns ao pessoal da Wizards que fez uma... Me chamou dessa vez. Joinha, pessoal. Tão de cabeça para baixo. Joinha, sim. Pois, então, esse aqui foi um vídeo. O próximo vídeo a gente vai falar da outra. Eu vou falar um pouquinho mais da outra para a gente não ficar com o vídeo muito longo, para cansar vocês aí. Beleza? Valeu!